Como armazenar cerejas secas? Qual a melhor forma de guardar cerejas desidratadas para durarem mais tempo? Será que tem que ficar na geladeira? Pode congelar a cereja quando está desidratada ou estraga? Explicaremos neste vídeo a melhor forma de conservar cereja desidratada. Como armazenar cerejas secas? O tempo que a cereja desidratada vai durar vai depender de como você guardá-la. O recomendado é deixar em recipiente hermético em temperatura ambiente, local fresco e seco, como a dispensa. Em temperatura ambiente elas podem durar de 6 meses a 1 ano sem ficarem ruim. Se onde você mora for muito quente ou muito úmido, o ideal é colocar na geladeira, senão elas vão estragar rápido. Isto não vai modificar o tempo de durabilidade, também irão durar de 6 meses a 1 ano. Só lave as cerejas no momento que for comer, senão poderá estragar mais rápido. Pode congelar as cerejas desidratadas? Sim, você pode congelar a cereja desidratada colocando em recipiente hermético no freezer ou em sacos de congelamento. Elas vão durar de 12 a 18 meses sem estragar. Mas poderão estar boas até depois deste tempo, só vão começar a perder o sabor quanto mais tempo passar. Você pode usá-las direto congeladas em bebidas ou deixar na geladeira para descongelar de um dia para o outro. Se utilizar algum descongelamento rápido, coma imediatamente, pois o perigo é maior de dar bactérias. Nunca retorne para o congelador após descongelamento. Como saber se as cerejas desidratadas estragaram? A melhor maneira de verificar se estão estragadas é verificando o aspecto e sentindo o cheiro. Se você notar algo estranho não coma, verifique também por mofo, pode ser perigoso.